Fala pessoal! Tava trabalhando na casa no chinês ali Fui lá arrancar o carpete dos quartos A gente coloca a cerâmica Pensa numa casa suja Nem com máscara resolveu trabalhar na casa do cara Fedor O cara na hora que nós chegamos na casa dele O cara falou assim Vocês já tomaram breakfast? Eu tava tomando um leitinho aqui e tal Quer tomar alguma coisa com a gente ali? Quer ir lá dentro e tal? É por educação gente Chegou lá doido Tinha um frango Parece que ele assou um frango com pena e tudo Com cabeça, com pé, as unhas do frango Meu irmão quase que eu vomitei na hora que eu cheguei lá Quase que eu vou fazer chinês, você é doido? Que miséria é essa? Nossa Casa suja, fedorenta Casa fedorenta, um fedor de moinha De esgoto Nossa Gente, eu já vi gente porco Não, vai me desculpar, nem todo mundo não Não vou generalizar uma raça não Mas o pessoalzinho dessa casa ali é porco demais Uma casa bonita Uma caatinga cheia de pelo de animal E eu tenho alergia Aí olha como que eu fico, eu fico todo doido E o vídeo de hoje? Vídeo de hoje é de que? De que? O vídeo de hoje é pra falar o seguinte Porque em algum dos vídeos eu comento que muitas pessoas veem e não dão certo E recebendo um hoje, Júnior Comenta pra gente aí o porquê que algumas pessoas não dão certo Nos Estados Unidos Porque tem gente que pensa que todo mundo que chega aqui tem que dar certo As coisas tem que fluir e não é assim O primeiro ponto Que faz com que a pessoa não dê certo aqui É falta de preparo Falta de corró, merreca, bufufa, din-din Se não tem, não tem como você dar os primeiros passos Porque os primeiros passos aqui Você não vai ganhar muita coisa E você acaba Gastando muito Logo depois do dinheiro, a falta de preparo financeiro Vem Karate Nego falgado Nego acha que tá no Brasil Quer fazer as coisas que tudo do jeito dele não é Chega no trabalho Aqui não é igual no Brasil Deu meio-dia Você para e come Não, velho Aqui as vezes você vai ter que ficar uns 30 minutos a mais O trabalho tá rodando ali Não tem como parar meio-dia Não vai parar, velho Vai parar meio-dia e meio Uma hora Duas horas Ah, mas aí já é exploração, velho É o sistema Se você não entra no sistema Você tá fora Aí quer brigar com o patrão Aí quer falar mal do patrão com os funcionários O funcionário vai lá e tuf Fala com o patrão Olha o Fabrício Olha o caminhão lá Cheio de carpete lá pra gente jogar fora agora Cheio de carpete Falta de caráter no trabalho Não sabe, igual eu falei Aqui é trabalho, não é emprego Emprego você fica bonitinho Gostosinho lá Pagando de gatão Aqui não, velho Já É arregaçar as mangas e ir pra cima Outra É falta de preparo físico Tu não aguenta a rotina de trabalho É muito trabalho, gente É muito trabalho Eu, no meu ponto de vista A princípio eu pensava, velho O que eu vou ficar fazendo aqui, velho? Me matando aqui Mas depois a gente vê que vale a pena, velho Porque a gente se mata no Brasil também Não ganha nada Você não tem uma qualidade de vida Assim, no... A nível, né? Do tanto que você trabalha Você trabalha muito aqui, pô Mas você tem uma casa Que você chega e tem ar condicionado central, velho Você compra um carro bom Você tem condição de viajar, velho Pra onde você quiser Você se planeja direitinho E viaja pra onde você quiser Não tem... Igual no Brasil Que é tudo difícil Você paga os impostos aqui, velho É tudo muito barato Entendeu? Você compra roupa de marca à vontade Você não precisa parcelar uma camisa da Hollister De doze vezes Entendeu? Tem ninguém que chega aqui com o corpo mole E não aguenta mesmo Não aguenta Tem gente que fala, Juninho Eu não aguento, velho Eu não dou conta de trabalhar aqui E é foda O que a gente vai fazer? Não dá pra fazer nada Nossa, eu vou ter que... Não vou conseguir lá, não É complicado Não tem como fazer nada Numa situação assim E tem gente que simplesmente chega e fala Velho Não é pra mim Não é isso que eu imaginava Então essas são as pessoas Que não dão certo Tem muitos que trabalham muito aqui Chega e fica deslumbrado Nos Estados Unidos Fica deslumbrado, deslumbrado Não dorme Só fica na internet a noite toda Falando com os amigos E falando isso Chega no outro dia pra trampar cedo O corpo não tá descansado No primeiro dia vai Mas chega uma hora que o corpo já não vai mais Você quer... Olha só, cheio de ferramenta ali Se ele é um cara que me devia Uma grana Aí ele mudou Entregou essas ferramentas daqui Tudo pra mim Só aquela máquina aí Vale uns 500 dólares Na caixa vermelha aqui Aí tem essa aqui que é uma máquina de corta madeira Tem um monte de ferramenta ali Por isso que tá aí ainda Só deitei o banco da moranga E coloquei tudo aí Vou arrumar tudo Então pessoal Tem gente que Infelizmente Não é pra eles Estados Unidos não é pra eles Pode ser que se Tiver uma graninha e tal Tentar abrir um negócio Que é difícil também Tem tanto negócio aqui Você precisa vingar aqui Abrir um negociozinho aqui É muito difícil Só se for alguma coisa com relações exteriores Entendeu? Tipo Brasil Estados Unidos Que não sei o que que é também Vai falar O que que é Juninho? Não sei Sei antes de abrir um negócio Tem que pensar muito Então é isso pessoal A falta de preparo Às vezes das pessoas Psicologicamente também Gente Eu acho que Acima de tudo O psicológico é o mais pesado Por quê? Porque você entra naquela ambição Um exemplo Você consegue entrar na pintura Às vezes o cara sabe até pintar Mas aquela pensão psicológica O cara vai gostar Ai meu Deus Eu vou fazer certo Eu vou fazer errado Velho O camarada fica naquela tensão E começa a fazer tudo errado Aí na hora que chama a tensão Aí pronto Chamou a tensão do cara Aí acabou Aí o cara não consegue fazer mais nada Não consegue fazer mais nada Você se preparar psicologicamente É muito importante Muito importante Porque Tem muita gente que sabe fazer o trabalho Mas chega e pira velho Não se concentra Não presta atenção no trabalho Ou quer ficar falando no Brasil o tempo todo Então Essas são algumas das razões Que as pessoas não 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 dão certo aqui Só que a principal de todas É o mau caráter Não aceitar escutar As pessoas que estão aqui há mais tempo É achar que todo mundo Tá querendo se aproveitar dele É um sistema velho E tem neve que chega aqui Achando que vai mudar o sistema Não vai velho Não vai Qualquer lugar que você for aqui Vai ser a mesma coisa Se você não se adaptar As regras do lugar Em lugar nenhum do planeta Você vai se adaptar Então pessoal As vezes Vamos supor que as vezes Vai passar um pouco de humilhação É necessário? Não é necessário Mas é o que tem pra hoje Eu já passei por situação aqui E não me arrependo não velho Eu agradeço Porque isso me fez mais forte E tratou algo lindo As vezes a gente Nem sempre Quando a gente tá com a razão A gente tem que ter a razão Tá entendendo? Então Esse é um dos motivos Tá? Vídeo de hoje pra vocês Esse conselho do Júnior Santos aí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Você já sabe Deixa seu like Compartilha com um amigo Que tá vindo dos Estados Unidos Aí indica o canal Pra um amigo Se inscrever aí Se é a sua primeira vez assistindo o vídeo No canal Se inscreva aqui embaixo Beijo do Magro ó Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui Ó a sua luz Tchau